Música NPC size porra, DJ BL original Dupla do mundo, aprendi com meu mentor Nunca se maquia velho, com seu certo pelo certo E trabalhar no favor, faço riso, faço chorar Faço mal, faço bem, amigo ou não Depende de quem, respeita minha história E pega a visão Esse é o começo do diário de um vilão Então senta com o malvadão, fica com o malvadão Fazer, fazer, cada quatro, as duas mãos no chão Então senta com o malvadão, fica com o malvadão Então senta com o malvadão, fica com o malvadão Então senta com o malvadão Fica com o malvadão, então senta com o malvadão Fica com o malvadão Esse é o começo do diário de um vilão Então senta, fala, senta pra pão de pão Fazer, cada quatro, as duas mãos no chão Então senta com o malvadão Fica com o malvadão, então senta com o malvadão Transcrição e Legendas por Quintena Coelho